Fala meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim! Pra quem não me conhece, meu nome é André Bjugegas e seja muito bem-vindo ao meu segundo canal. Neste canal aqui eu falo de música e em especial, neste quadro eu falo de plágio. Mas calma aí, o que é plágio? Plágio, segundo o Wikipédia, é o ato de assinar ou apresentar uma obra intelectual de qualquer natureza, texto, música, obra pictórica, fotografia, obra audiovisual e etc, contendo partes de uma obra que pertence a outra pessoa, sem colocar os créditos para o autor original. Resumidamente, e no nosso contexto musical, isso significa o quê? Significa que um artista ouve uma melodia de uma música de um outro artista e fala Putz, legal isso daí, acho que eu vou pegar isso pra mim, vou fazer uma música com essa mesma melodia e... Ninguém vai perceber. Haha, ninguém vai perceber? Estamos aqui para isso! Neste quadro nós vamos ouvir músicas que se parecem muito e vocês vão me dizer se as músicas são plágio ou se não são plágios. No vídeo de hoje, como de costume, nós vamos analisar duas músicas. A primeira música é muito famosa. A primeira música é muito, muito famosa. A primeira música se chama Raking Ball. I can't be like a Raking Ball. Da cantora Miley Cyrus. Pô, essa música virou uma febre, né cara? Todo mundo conhece, acho que todo mundo conhece essa música, né? Essa música, Raking Ball, foi lançada no dia 25 de agosto de 2013. A segunda música que nós vamos analisar se chama Tompkins Square Park. E é de uma banda inglesa chamada Manford & Sons. Certo? Essa segunda música, chamada Tompkins Square Park, foi lançada no dia 2 de novembro de 2015. Recapitulando então, a música da Miley Cyrus foi lançada em 2013 e a música da banda Manford & Sons foi lançada em 2015. E então, meus queridos preparados, esta é a parte do vídeo em que vocês entram em ação. Vocês vão me dizer se as músicas se parecem ou não. Posso colocar? Vou colocar. Vai lá! Eu nunca quis começar a guerra Eu só queria que você me deixe em E em vez de usar a força Eu acho que eu deveria te deixe em Eu nunca tentava encerrar você, babe Eu só tentava encerrar você Mas eu estava se tornando por uma dúvida Eu nunca quis começar a guerra Eu só queria que você me deixe em E em vez de usar a força Eu acho que eu deveria te deixe em E aí, escutou? Parece ou não parece? Eu acho que parece pra caramba É plágio? Não é plágio? Eu não sei Quem vai dizer se é plágio ou se não é plágio São vocês Se for plágio, escreve Plágio Se não for plágio, escreve Não é plágio Eu espero que vocês comentem Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Espero que vocês se inscrevam no canal Deixem a curtida aqui Compartilhem este vídeo nas redes sociais E um abraço pra vocês Nos vemos no próximo vídeo Falou! Tchau! Tchau!